Deixa eu pedir licença pra audiência, pra uma pausa rápida no noticiário político, porque hoje, gente, é dia 13 de junho. Uma data especial pros católicos, porque é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. O Misael Marnetti está numa igreja de São Paulo e traz agora pra gente os detalhes das homenagens. Misael, ontem foi dia dos namorados, mas hoje é a chance dos solteiros, né? É a minha chance, Lívia. Boa noite pra você e pra todo mundo. A gente tá aqui na Igreja Santo Antônio do Paris, em São Paulo, onde o santo acaba de chegar, neste momento, estava numa procissão, imagens ao vivo do José Roberto Novaes e toda a comunidade aqui do bairro Paris, aqui em São Paulo, em volta do santo, essa que é uma das figuras mais importantes aí da Igreja Católica, e é celebrado o dia dele hoje, nessa terça-feira, dia 13. Ele, que é conhecido como o padroeiro dos humildes, também tem a fama de casamenteiro, com várias histórias que já ficaram conhecidas aí, atravessaram gerações até hoje. É uma das histórias aí do imaginário mais popular, que uma mulher pedia diariamente a estátua do santo pra encontrar o marido, só que ela não conseguia, e porque ela ficou frustrada, ela se irritou, teria atirado o santo pela janela, e aí o objeto teria atingido o rapaz, e aí eles se conheceram e se apaixonaram. Essa é só uma das histórias, a gente sabe também de várias outras histórias, como colocar o santo de castigo de ponta cabeça, imagina só pra conseguir um marido ou uma esposa aí, um companheiro ou uma companheira. Vou pedir pro José Roberto Novaes vir comigo, a gente tá aqui no meio da procissão, tem bastante gente, teve várias missas aqui na igreja Santo Antônio do Paris, uma igreja muito bonita a propósito, entrei lá agora há pouco, e vários fiéis fizeram a oração de Santo Antônio. Tá rolando quermesse aqui também, tem bastante comida boa, o famoso bolo de Santo Antônio já foi entregue logo cedinho, agora tem numa barraca ali só pra vender, e os fiéis agora entram pra uma última missa, Lívia, a missa de Santo Antônio, que é uma das figuras, como eu disse, mais conhecidas aqui da igreja católica. Eu conversei com alguns moradores aqui, vou me arriscar a conversar ao vivo com a senhora, qual o nome da senhora? Iris. É devota de Santo Antônio? Sim, eu resido aqui 45 anos, minha filha Vanessa Oliveira Lopes foi batizada aqui com um ano de idade, ela está com 43 anos. O que representa Santo Antônio pra sua vida? Pra minha filha? Tudo de bom, de muita paz, de muito amor, de muita felicidade. Que obrigado, viu? Minha filha está com 43 anos, foi batizada aqui com um aninho de idade, e eu resido aqui 45 anos. Muita saúde pra senhora e pra sua filha, amém. Lívia, vou atrás de um santo pra colocar de ponta cabeça no copo aí, se eu conseguir vou pôr uns dois ou três santos pra ver se dá certo, tá bom? Boa noite pra você, obrigado aí por abrir espaço no noticiário político. Agora, Misael Marnetti, eu não gosto de fazer cobranças ao vivo não, mas tem uma lista extensa de encomendas aqui da redação pra você trazer o bolo de Santo Antônio, viu? Fica a dica aí pra você não ter problemas depois, tá? Só tô passando o recado. Obrigada, bom trabalho aí pra você, Misael Marnetti. Obrigada, Misael Marnetti.